O Ministério da Saúde começa a repassar amanhã para 12 estados os primeiros lotes da vacina contra a Covid-19 para crianças de até 3 anos. O uso do imunizante pediátrico da Pfizer para bebês com mais de 6 meses foi aprovado pela Anvisa no dia 16 de setembro. Mas até agora, a vacinação das crianças dessa faixa etária ainda não começou. A Era Maggione tem os detalhes. Doze secretarias de saúde de estados brasileiros confirmaram que vão receber a partir desta quinta-feira doses de vacina da Pfizer. Os imunizantes serão mandados pelo Ministério da Saúde para vacinação contra a Covid-19 de crianças com 6 meses até 3 anos de idade. Nesta quinta-feira, devem receber as doses de vacina os estados de Ceará, Pará, Roraima, Tocantins, Paraíba e Bahia. Na sexta-feira, devem receber também os imunizantes Rio Grande do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Paraná. O levantamento foi feito pelo jornalista Guilherme Gama, da CNN. O Ministério da Saúde recebeu no dia 27 de outubro, portanto, há cerca de duas semanas, um milhão de doses de vacina da Pfizer para a imunização desse público. A Anvisa, no mês de setembro, aprovou a utilização da vacina da Pfizer para crianças entre 6 meses até 4 anos de idade. O Ministério da Saúde recomenda que sejam iniciadas essas imunizações para crianças que têm entre 6 meses a 3 anos de idade e que têm alguma comorbidade. De Curitiba, Yara Maggione.